E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o ME888 da Metzeller, o 17070B1675H, é o Marathon Ultra, vou mostrar o desenho dele aqui para vocês E lembrando que nós da Upmoto temos toda a linha da Metzeller, temos a faixa branca também, pneu faixa branca, os pneus de toda a linha da Harley e os pneus Big Trail também Quem precisar ver os pneus, aí a gente está na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar, quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp, que é 011-998067042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do Instagram ou do YouTube, onde você estiver vendo esse vídeo aí, a gente responde também, beleza? Abraço!